Tá redirecionando. Emergência que responda a todas as perguntas feitas. Para outros serviços ligue. Mudou a resposta. Ambulância 192, Bombeiros 193. Umbigos? Diz que denuncia 181. Caso sua necessidade seja decorrente de ocorrentes com barulho, você pode também acessar o site. www.policiamilitar.sp.gov.br Tá ligando pra polícia. Pra falar... Vou denunciar um crime do gostoso que eu sou. Vou denunciar que tem gostoso aqui na minha frente, gente.